O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul, viu o patinho azul Viu o patinho azul, viu o patinho azul O patinho azuzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou E o patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amar O patinho amarelinho resolveu mudar de cor O soltiça colorida e azul ele ficou E o patinho azul, e o patinho azul E o patinho azul, e o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor O soltiça colorida e vermelho ele ficou E o patinho vermelho, e o patinho vermelho E o patinho vermelho, e o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Soltiza, colorida e verdinho ele ficou